Salve Gabriel Slash! Eu tenho Pokémon de cada tipo Vai se foder que esse cara tá fundo ainda Segundo tá com 10 kills O cara deve tá teotado agora velho Tadinho dele velho É possível velho Vumasa! Flash! Tadinho! Smoke! Tchau. Precisa ativar a notificação no YouTube e na Twitch, que você vai saber sempre. Entendi. O cara não tirou nada. 0-9-1-7-2-9. Isso aí é o meu time. Esse aí é o meu time. Olha como é que ele marca a C4. Puta que pariu. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Cadê? Já me mate, já me erida. Ele mesmo, mané. Esse desgraçado mesmo. Alô! Beleza. O que você tá fazendo cravada aqui, príncipe? Do nada, velho. O cara parado ali. Não tá, né? Por que você esse cara tá atirando em mim, que eu não tô entendendo, cara? Já é o segundo do time que tá dando tiro em mim, cara. Fogo no buraco! Porra de PDP não vai dar não, hein? E aí E aí E aí E aí Pô, cara, não faz sentido ter GM lá Se você não pode mandar mensagem pros caras, pô Faz sentido nenhum na minha cabeça É a mesma coisa, sei lá, eu crio um servidor de um jogo Aí tem Discord pra suporte Aí os jogadores não podem mandar mensagem pra mim? Mandei 89 tickets já A missão foi um sucesso Vem fudendo Tá lá, mané Rapaziada, essa foi a saideira 5Kzinha aí, calma Pra dar um tchau Com muita elegância aqui pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau